E agora eu vou passar para o Francisco Neto, que é da Fiocruz do Rio de Janeiro. Boa tarde. Antes de tudo, obviamente, agradecer a Cecília Coimbra, a Cida Moisés, a Cláudia, que pensaram, organizaram, junto com o Pense e o Dispatologiza, esse evento. E dizer a minha alegria de estar nessa mesa aqui, como um trabalhador e militante da saúde pública, que estou, na verdade, de alguma forma, tentando tensionar, corroborando com as duas falas de vocês aqui, na maior parte. E, obviamente, entendendo que a saúde pública tem, sim, que avançar e tem limitações do dito progressismo que a gente tem até o momento na saúde pública. E é desse lugar que eu estou falando aqui. Enfim, como disse, corroboro com a maior parte do que foi dito, e acho que dá para a gente trazer alguns diálogos. Eu trouxe um PowerPoint, é um visto da saúde pública fazer PowerPoint. Enfim. Eu trouxe algumas imagens, na verdade, e eu acho que as imagens, boa parte delas, na verdade, já são o que vocês disseram, que eu tentei trazer em imagens. Então, a gente tem um programa institucional na Fiocruz, que é criado em 2014, e ele junta vários pesquisadores que trabalham com esse tema, e, de fato, parece muito boa parte que foi dito aqui. Há um certo consenso pela descriminalização do usuário na saúde pública. Não é um total consenso, mas é quase um consenso. Mas, Marterra, teoricamente, é da saúde pública também, então não dá para dizer que tem consenso. Mas não há um consenso sobre a legalização e sobre a regulamentação, que, obviamente, é o meu ponto de vista, e é o que eu vou trazer aqui. Mas, enfim, só para trazer o contexto de onde eu estou falando, eu estou lá como coordenador executivo nesse programa da Fiocruz. Essa fala, obviamente, é uma fala mais de caráter pessoal. Bom, antes de tudo, gente, alguns temas aqui que foram ditos. A questão, primeiro, dos usos da prisão, que foram já falados na manhã, para quem teve oportunidade de estar aqui, que eu acho que a gente está fazendo um recorte agora do tema drogas, mas a prisão não serve para nada, independente da questão das drogas. Ou seja, ela serve para um monte de coisa, mas não para aquilo que, teoricamente, é dita que é para ser feita. Ela não reinsere ninguém na sociedade, ela não faz aquilo que, teoricamente, seria o papel dela, em nenhum dos casos. Obviamente, o recorte aqui é para poder discutir esse grande incremento que a questão das drogas traz para a questão das prisões. Tem um acontecimento que eu acho que é mais um, mas é bem paradigmático do que a gente vive atualmente, que é, por um lado, essa questão da Ambev, e a gente nunca viu uma guerra de facção entre a Skin Cariol, a Itaipava e a Escol. É uma droga, é uma droga igual, é uma substância psicoativa, e isso mostra bem o que a gente vive. Enquanto isso, no alemão, recentemente, o BOP, junto com, sei lá, o Choque e quem mais, invadiram algumas casas, umas, três, quatro, cinco casas, não sei o certo, e usaram essas casas como trincheiras para poder fazer um combate dentro do complexo alemão, que, teoricamente, tem o PP. O PP, obviamente, já é um projeto em si próprio equivocado, falido, e agora ele está mais falido ainda, no sentido econômico, e ele não existe na prática. Então, você tem, na prática, essa guerra às drogas escrachada e a retirada de direitos completa do cara não poder ir para a casa dele. A casa dele virou uma trincheira do BOP, e, obviamente, que não houve mandato, não houve absolutamente nada que dissesse isso, simplesmente tomaram a casa do cara, e falaram, aqui é o lugar estratégico, aqui para poder atirar nos outros, e a casa do cara tem fotos, toda perfurada, enfim, é isso, é uma coisa realmente do nível de absurdo. Uma outra coisa que foi dita aqui logo antes, acho que na mesa anterior, a primeira proibição de drogas foi feita no Rio de Janeiro, e foi porque os escravos usavam, os escravos libertos usavam, não só os libertos, enfim, os escravos usavam o pito do pango, e era a maconha. Em 1830, foi feita uma norma municipal do Rio de Janeiro que falava que era proibido os escravos fazerem uso do pito do pango, e eram só os escravos, era essa a norma. E a primeira proibição, a proibição global veio, na verdade, na virada do século XIX para o século XX. E, enfim, queria trazer só essa questão interessante para a gente... Bom, essa lei que a gente tem hoje em dia em vigor, como já foi dito aqui pelos meus dois companheiros de mesa, ela é uma lei que, na verdade, não é uma lei no contexto somente nacional. Ele vem a partir das três convenções, de 61, 71, 88, que são convenções globais, e que colocam certas substâncias de forma completamente arbitrária, por razões, na verdade, que a gente sabe que são geopolíticas, são de controle de populações e tudo mais, para poder ter certas substâncias que sejam proscritas, enquanto outras são estimuladas, e tem uma promoção comercial, como a gente estava falando aqui no caso do álcool, por exemplo. E o que essa lei diz? Primeira coisa que ela diz. Para a fim dessa lei, eles consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência. Assim especificados nessa lei, ou blá, blá, blá. Então, a lógica deles é que produtos capazes de causar dependência deveriam ser drogas, que deveriam ser proibidas, para poder proteger a saúde. Bom, aí a gente tem uma figura bem interessante, eu acho que o pessoal da mesa não está vendo, é uma fotinho do Papa, o Papa Leão XIII, que é uma propaganda do Vio Mariani, de 1899, logo antes dos primeiros processos de proibição, no começo do século XX. E o Papa, ele deu um prêmio para o Vio Mariani, dizendo que dava saúde, fortalecia, dava energia, vitalidade, combatia a influência, a gripe, e ele deu uma medalha de ouro do Vaticano. E o Vio Mariani, na verdade, era um vinho que continha cocaína, era um vinho de cocaína, antes da proibição. E o Papa, você vê que ele tem uma cara esbelta aqui, um cara claramente saudável, feliz, cheio de energia, ele usava e adorava, e deu uma medalha de ouro do Vaticano para o Vio Mariani, que era um sucesso, mais que coca-cola naquela época. E isso logo antes da proibição. Aí muda, anda há 100 anos, 100 e poucos anos, a gente tem a cena, se eu não me engano, no Rio, pela roupa aqui do policial, dando uma alfabigerada dura em pessoas, numa cena de uso de crack. Pessoas, obviamente, numa situação ali, num ambiente não limpo, numa situação ali de uma certa insalubridade e tudo mais, e aqui você vê uma expressão clara, é a mesma substância. O que tinha naquele vinho era cocaína, o que tem no crack é cocaína. Qual é a diferença? O modo de ingestão, a porcentagem que tem ali dentro, agora a substância química é a mesma. A substância psicoativa é literalmente, o que chega no cérebro é a mesma substância. Então, uma ganha a medalha do Papa, os outros estão aqui tomando uma dura encostada com um cara com um fuzil na mão, fazendo questão de mostrar que o Estado está fazendo o seu papel para inibir aquele problema em prol das pessoas, para o bem delas. Essa questão, uma questão importante sobre o dano das substâncias, tem um pesquisador britânico, que é o David Nutt, e ele fez um gráfico que tem toda uma metodologia que, na verdade, não é aplicável mundialmente, é uma questão mais, ele usou várias referências que têm a ver com aquele contexto local dele, mas que ele mostra, na verdade, que não tem correlação nenhuma o mau potencial que uma substância pode gerar para a pessoa e para a sociedade com o que faz dela ficar ilícita ou não. A substância disparada nesse gráfico que gera mais mal é o álcool, depois vem a heroína, o crack, logo depois a metanfetamina, cocaína, tabaco, aí logo depois, lá no meio, lá, maconha, e no lado final, o cogumelo. O cogumelo é o que menos causa mal. Acho legal. Então, na verdade, só para trazer esse gráfico, para dizer, de fato, não há qualquer correlação entre a ilegalidade de certas substâncias e o mau que eles têm. Então, isso não teve nenhuma rigor, nenhuma tentativa de fazer uma coisa que fizesse sentido. Foi completamente arbitrário essa forma como foi feito esse processo de proibição seletiva de certas substâncias. A UNEDC, que a Maria Lúcia já citou aqui anteriormente, ela, todo ano, lança um report, um relatório, que diz sobre qual o número estimado de pessoas que usam drogas e quais que eles consideram usuários problemáticos. A gente pode, na verdade, questionar muito qual é a metodologia, mas, de alguma forma, dá uma noção para a gente do que é, do ponto de vista da saúde pública, o equívoco da forma como a gente trata a questão das drogas. Primeiro, porque a gente fala de droga, o cara é drogado, drogado é ou um delinquente, um cara com desvio moral, ou é um doente. E isso, primeiro, não faz nenhum sentido, porque, na verdade, a grande maioria das pessoas que fazem uso de drogas, de acordo com essa estimativa, a gente está falando das drogas ilícitas, consideradas e tornadas ilícitas, que são por volta de 5% da população, desses, 0,59% seriam usuários problemáticos, ou seja, 90% das pessoas que usam drogas, pelos próprios parâmetros da UNODC, que podem ter questionamentos, não têm um uso problemático. Então, se a gente fosse pensar do ponto de vista do cuidado, e aí vem toda a polêmica em relação à redução de danos e toda essa questão que o Tiago já abordou, que eu adoraria depois poder falar um pouco mais sobre isso, mas, e que eu acho que é, sim, importante, a gente tem pessoas que querem, não compulsoriamente, não a justiça obrigar, mas eu acho que as pessoas que querem ter acesso a algum tipo de cuidado, ofertar isso é uma coisa que, do ponto de vista da saúde pública, faz sentido. E você tem aí uma porcentagem de 10% das pessoas, de acordo com o que é. Eu estou querendo mostrar aqui, na verdade, o quanto que o nosso senso comum em relação ao uso de drogas, igual a problema, a delinquência, desvio, não faz sentido nenhum. Isso vale também para as substâncias que são lícitas também, também é uma porcentagem bem pequena das pessoas que usam, que têm problemas relacionados ao uso. Bom, a gente tem um grande, no senso comum, um grande estigma, que é as drogas matam. E, na verdade, o que mata é o proibicionismo. E o mais engraçado disso tudo, engraçado, obviamente, de uma forma trágica, mas é que o estudo que é usado recentemente para dizer que, particularmente, o crack mata, e a gente, no imaginário social, o crack, aqui no Brasil, pelo menos, seria essa droga mais mortífera. E os proibicionistas usam muito esse mote. Mas o crack mata. Você quer que uma substância que mata seja ofertada livremente? E aí eu fui lá e falei, mas quem que disse que o crack mata? Vamos entender de onde vem esse dado. E aí fui, 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 fui. Isso na minha tese de mestrado era o meu tema, o crack e tal, a questão exatamente daquele pânico social, mediático relacionado ao crack. E aí eu descobri que tinha um texto de um cara conhecido do campo das drogas, dentre outros, que é o companheiro Fruta, o Laranjeira, e ele fez um acompanhamento de, na verdade, 12 anos, mas tem um artigo a partir de, acho que, 5 anos de acompanhamento, e que ele, na verdade, mostra que não é o crack que mata. O que mata é a proibição. É a proibição. Então, esse estudo dele, que é bem interessante, mostra que 17% das pessoas que foram acompanhadas, dos 131, 27, 23 deles morreram, 17%. E isso quer dizer que houve uma mortalidade 7,6 vezes maior do que a mortalidade geral. O que, obviamente, diz, então, usar crack mata. Mas eles morreram do quê? 56% dos que morreram foi por homicídio. 26% por infecção de HIV. 8% por overdose. Dois desses, 23, morreram por overdose. E, óbvio, a gente não sabe se dessa droga ou crack ou de outra. Eles são, em geral, poliusuários. Outros por hepatite 1, outro por hepatite B, outro por afogamento. Ou seja, duas pessoas podem ter morrido em decorrência do uso daquela ou de outra substância. Então, o que mata não é o crack, nem muito menos as outras drogas, muito menos a maconha, muito menos a outra droga. O que mata é a violência, é a criminalização, é a vulnerabilidade associada à criminalização, é a falta de acesso a equipamentos de redução desses danos decorrentes da forma de uso, que geram maior possibilidade de infecção por HIV e outras infecções que podem ser sexualmente transmissíveis. Então, o mais interessante disso tudo é que, na verdade, as duas substâncias que, de fato, matam mesmo, no sentido de uma prevalência maior, são a heroína, porque tem a questão da overdose de heroína, que cria uma diminuição tão grande do batimento cardíaco que a pessoa, por uma dose muito alta, ela para de respirar. Então, tem a naxolona que você dá e corta esse efeito, e a pessoa, e é uma das defesas do campo internacional da redução de danos, é essa grande distribuição de naxolona, que ainda é um tabu em vários lugares. E a outra é o álcool, que é a droga que você sai e está em qualquer lugar, o tempo todo, o tempo todo, sendo dito, tem a delegação Skol na Olimpíada, enfim. Havia uma lei brasileira que proibia o uso de álcool dentro dos estádios e foi revogado porque, senão, os patrocinadores da Olimpíada, da Copa, não iam fazer jogo. Então, a gente dá uma flexibilizada aqui e tal. Então, é um contrassenso, não tem lógica nenhuma. Não tem como buscar lógica nessa forma como é pensada a proibição. Tem um debate importante acontecendo hoje em dia, nesse sentido, que é você pensar de que forma você pode mudar esse status, entendendo, inclusive, que a forma como a gente trata particularmente o álcool é muito equivocada também. Por um lado, a gente teve a proibição americana na década de 20, durou 12 anos, que foi um absurdo e gerou os efeitos mais adversos, muitas mortes, cegueira por álcool de péssima qualidade, aquilo foi uma lógica completamente incorreta. Por outro lado, a gente tem hoje em dia a grande promoção comercial do álcool, também já houve do tabaco. A promoção comercial do tabaco foi restringida, não só no Brasil, mas no Brasil de forma muito intensa. Foi uma redução muito grande, sem proibição. Há diferentes opiniões sobre o quanto você deve restringir. Então, restringir no lugar fechado, tudo bem. Mas restringir no lugar bem, enfim, como é que você faz? Mas não foi proibido. Não tem uma proibição do tabaco. Ninguém é preso por estar fumando, portando, comprando, vendendo tabaco. E você tem, por um lado, essa ultra proibição, que gera um dano social e para a saúde muito grande, porque a gente não tem controle, a gente não sabe o que tem ali, isso gera mortes associadas, que obviamente é uma questão de saúde pública, enfim, a prisão, todos os danos associados à prisão. E, por outro lado, você tem essa ultraliberação, nesse sentido da promoção comercial, que, obviamente, também não faz sentido. você promover comercialmente de forma livre e intensificada substâncias psicoativas. Você tem que, na verdade, ter um caminho, que, na verdade, seja você não prender, seja o produtor, seja o comerciante, seja o consumidor, ao mesmo tempo que você também não vai promover comercialmente aquilo. Enfim, esse, por exemplo, pelo menos tem sido o entendimento que a gente tem tido mais recentemente sobre a forma de pensar essa questão da legalização. Isso aqui é outro exemplo do proibicionismo e o quanto que é esdrúxulo a forma como o proibicionismo funciona. Isso é uma propaganda da alerje à sabéria legislativa do Rio de Janeiro, no auge do pânico social e midiático do crack, e é uma peça de propaganda feita, obviamente, por publicitários, que não têm a mínima ideia do que é o processo toxicológico, o que é toxicologia do crack, qual é o efeito, como se dá o funcionamento, qual é a interação de quem usa, como usa, em que contexto usa. A mínima ideia, naquele bujo, daquele pânico, eles fazem essa peça publicitária, que tem uma involução, é um playboy carioca involuindo, e está escrito, crack, basta uma vez para você nunca mais ser o mesmo. E isso é de um absurdo tão, assim, do ponto de vista do que uma substância psicoativa pode gerar enquanto efeito, nenhuma substância usada uma vez gera absolutamente dependência, isso é impossível. Nada que você usa uma vez, você vai ficar automaticamente, qualquer, não existe substância no mundo que possa surgir, que vai ter esse poder, porque depende exatamente de um comportamento de repetição. O que a gente chama hoje em dia de dependência, que, inclusive, é uma grande discussão, o que é a dependência, como se pensa isso, mas que é quando a pessoa, na verdade, mesmo querendo, não consegue parar, esse é um entendimento básico. E o que é, assim, não tem nenhum sentido falar que basta uma vez se você nunca mais ser o mesmo. E essa figura que eu estou usando tem várias outras, vocês certamente viram naquela época que o crack era, colocado como grande demônio e causador de todas as mazelas do mundo, e que era isso, aquele cara que usava, de repente, virava um zumbi. Aquele, além de zumbi, vira black bloc, lá no finalzinho também, pega uma pedra na mão, enfim, então junta tudo aí. Bom, então, corroborando um pouco, como já foi dito aqui, tem vários impactos da proibição na saúde pública. O primeiro deles, bem importante, é a ausência de controle e a adoturação das substâncias consumidas, que gera riscos bem graves à saúde dos consumidores. Você não sabe o que está consumido. Agora tem ocorrido várias mortes decorrentes ao uso de um suposto MDMA, que, na verdade, o MDMA é uma das várias substâncias que, hoje em dia, você consegue num pozinho. E um pozinho que pode ter dez vezes mais ou menos daquilo que é o princípio ativo, e que dez vezes menos ou mais é uma substância que gera o efeito desejado ou gera até a morte da pessoa. E teve um caso no Rio, pelo menos um que a gente sabe, que foi uma pessoa que, enfim, era conhecida, e que morreu porque tomou uma quantidade excessiva do que a gente não sabe, se é MDA, MDMA, enfim, tem no mínimo dez, quinze substâncias que são populares e que são análogas ao MDMA, e que têm quantidades diferentes para poder fazer o efeito desejado, e quantidades diferentes que podem gerar um efeito tóxico e, por decorrência, até levar à morte. Então, isso é um dos grandes problemas da proibição. Um outro problema grande é o alto nível de contágio de vírus HIV, hepatites, outras infecções sexualmente transmissíveis, entre usuários de drogas, em situação de vulnerabilidade, e não só entre usuários de drogas em situação de vulnerabilidade, porque a gente sabe, por exemplo, que o pragmatismo da Suíça, quando ela resolveu fazer salas de uso seguro e, logo, uma estratégia de redução de danos bem biopolítica, não tinha nada a ver com ser uma proposta liberal e progressista. Tinha a ver com o seguinte, o usuário de droga usava, ele se contaminava, deixava a seringa no chão, a criança pegava a seringa, ele fazia, obviamente, transar com outra pessoa, transmitir. Então, na verdade, olha, vamos fazer de uma forma que não haja uma associação entre a seringa e a transmissão de um vírus que vai, eventualmente, atrapalhar toda a sociedade. Então, se o cara quer se matar, o problema é dele. Mas, se vai afetar nós, a gente vai fazer de um jeito aqui que resolveu isso. Então, o pragmatismo da Suíça, da Holanda, sempre foi nesse sentido. Um outro impacto da proibição é a dificuldade das implementações de políticas de redução de danos. Eu acho que é importante colocar que a redução de danos é um campo em disputa por diversos atores e diferentes concepções. Há um pessoal da redução de danos que tem uma concepção que é abertamente antiproibicionista, outros, abertamente, proibicionistas. E eu acho que, do meu ponto de vista, a palavra redução de danos, ela é... Eu, óbvio, estou falando isso com todo respeito às pessoas que trabalham no campo da redução de danos e se consideram redutores de danos. Mas ela é limitada no que a gente quer falar. Eu acho que a ampliação de potência seria o mais adequado para o que a gente quer fazer quando a gente pensa em redução de danos. Pensando do ponto de vista da saúde e de alguém que já trabalhou como redutor de danos. Então, é a ampliação da potência é com o que você está trabalhando. É isso que a gente quer trabalhar. Mas o nome ficou esse. Então, a gente não quer melindrar o pessoal e tal. Aí, mantém. Bom, e outros dois grandes efeitos. Como é que eu estou de tempo? Opa, acabando. O enfrentamento do sistema penal contra aqueles que fazem uso de substâncias e que também comercializam em pequenas escalas. A Maria Lúcia chegou a participar de um evento que a gente fez, que a FICUS promoveu, e que era um recorte tático. O nome era maconha. E, obviamente, a Maria Lúcia foi chamada e disse que não é só maconha, é todas as drogas. E ela falou, olha, esse negócio de que os usuários estão sendo presos como traficantes. Também tem isso. Mas são traficantes também, microtraficantes, traficantes de pequeníssimas quantidades, e que estão sendo presos por uma lógica completamente irracional. Isso é um dos efeitos da proibição, que não faz sentido nenhum, levando em consideração que ainda seria defensável que aquele grande mal traficante que traz quilos e quilos e toneladas, esse sim, tem que ser responsabilizado. O que eu não concordo, eu acho, na verdade, é que tinha que tirar tudo da ilegalidade. E, obviamente, associado a tudo isso, tem um aumento do número de traumas físicos e mortes em decorrência das disputas, da repressão, do tráfico de drogas. No Rio de Janeiro, isso é muito óbvio, o quanto que a gente tem a tal das balas perdidas, que são muito achadas, acabou de achar uma menina dentro de uma escola, enfim, acha um monte de gente o tempo todo as porras da bala perdida. E tudo, obviamente, tem a ver com a questão da proibição e de todo o recurso que vai, que vira arma e que vira guerra e vira disputa de território. Bom, eu vou tentar passar um pouco mais rápido, porque o meu tempo já está um pouco se esgotando aqui. Isso daqui é um outro exemplo. A professora Luciana Boatê, lá da Faculdade Nacional de Direito do Rio, fez um estudo numa vara criminal lá do Rio e viu que das pessoas que eram presas como traficantes, 50% portavam menos de 100 gramas, nesse caso, de maconha. Gente, menos de 100 gramas de maconha, se o cara é traficante, o cara está, olha, na miséria, porque o cara não vai ganhar muito dinheiro com menos de 100 gramas de maconha. Então, realmente, assim, se são traficantes, são traficantes de pequeníssima escala, realmente, e você chegar a um quilo, já vai 80%. Então, de novo, que lógica é essa que não, a gente está prendendo, e essa diferenciação do usuário e do traficante, então, não, temos que prender. Quem está sendo punido pela Lei nº 2006 que diferencia o usuário e o traficante? É o pobre negro, morador de favela, morador de periferia, que está lá com uma quantidade pequena, seja para uso, seja para poder passar uma quantidade para o outro, e ele, na verdade, vai, enquanto, obviamente, que um cara de Zona Sul pode pegar tranquilamente um quilo de maconha, e a chance dele, de fato, ficar preso é quase zero. Pode até ser pego em uma operação, mas depois ele tem um bom advogado, sai. Então, é completamente seletivo, e isso aqui mostra isso de forma muito óbvia. Bom, aqui, na verdade, tem alguns gráficos, que, na verdade, só botam em imagem o que a Maria Lúcia já trouxe para a gente. O aumento vertiginoso de pessoas presas relacionadas ao uso de drogas. A lei é de 2006. Você vê que, claramente, após a lei, já havia um aumento anterior, e você vai, em 2005, 30 mil pessoas presas para 100 mil pessoas presas em 2010. Esse aqui fala sobre as mulheres presas, que, atualmente, aqui, termina em 2010, e ali já é uma proporção de metade. Hoje em dia, já chega a mais de quase 70%. Se não me engano, 64% das mulheres presas são presas relacionadas ao tráfico. E o tráfico, de novo, a gente sabe. O tráfico é o quê? Que é aquela que leva o marido na cadeia, aquela que importa a quantidade de risórias de drogas, e vai nessa nova lei, com essa coisa completamente esquisita que foi feita, e é um contrasenso completo. Aqui é o gráfico que mostra, claramente, o tamanho do impacto dentro do encarceramento da questão do tráfico, que pode ser ou não tráfico, e acaba sendo preso como tráfico, e já é mais de um quarto das prisões que são relacionadas ao tráfico. Isso aqui é de 2014. A gente não teve nenhum relatório, acho que depois de 2014 ainda é lançado. De novo, mais uma curva aí, mostrando o quanto que aumenta. Essa daqui é a população carcerária geral do Brasil. Você vai de 93 para 100 mil, 2010, 260 para 100 mil, e hoje em dia, juntando com as pessoas que estão presas domiciliares, que também são presos, já passa de 700 mil. São 711 mil em 2014. Agora, obviamente, são mais. Então, já passou de 700 mil as pessoas presas, se a gente juntar aí as pessoas em prisão domiciliar. A proporção, nesse momento, era de 358 para 100 mil, maior do que a Argentina, México, Cáfrica do Sul, Alemanha. E quando você pega os dados de 90 para 2015, 2015, eu estou considerando esse de final de 2014, 2015, são 25 anos passados, você vai de por volta de 100 mil presos, isso todo, o sistema prisional brasileiro, para 700 mil aproximadamente. Então, são em 25 anos, 700% de aumento de pessoas presas. E um quarto disso, mais de um quarto disso, são pessoas presas relacionadas a drogas. No começo dos anos 2000, eram 9%. Então, não teve três vezes mais traficantes que foram presos. Não foi porque houve mais agilidade na prisão do traficante. Se inventou muito traficante aí. E, de fato, é muito impressionante. Aqui é um gráfico que mostra como a gente está seguindo a lógica americana. A gente teve várias invenções da guerra das drogas, na verdade. A primeira, no começo do século XX, depois com o Nixon em 72, depois com o Reagan em 82, e em 80 e poucos, quando ele lança a tal da lei que é a pena mínima, aquele mínimo de pena que você tem que cumprir, e que faz disparar o número de pessoas presas relacionadas a drogas. Aqui em 2002 já chegava a 500 mil, certamente hoje ultrapassa 500 mil, só por drogas nos Estados Unidos. O Brasil, o que a gente vem dizendo é, é o quarto país que mais prende, logo atrás da Rússia. Quando a gente pega e atualiza esse gráfico com os presos em situação de prisão domiciliar, a gente ultrapassa a Rússia. A Rússia fica com 676 mil, e a gente com 711 mil. Isso é um dado do próprio Conselho Nacional de Justiça, no qual eles retificaram o dado anterior deles, dizendo que a gente computando as pessoas que estão em prisão domiciliar. Então o Brasil já passou para terceiro. A gente já conseguiu, temos essa vitória, ultrapassamos a Rússia para terceiro lugar. Bom, é isso. Vou encerrar aqui para a gente poder ter tempo do debate. Enfim, espero ter contribuído um pouco com o debate. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos